Eu vou falar com você agora que quer fazer o seu curso profissionalizante de cabeleireiro, mas de repente tá sem tempo, a Maxa Escola de Cabeleireiros aqui em Rio Preto pensa em tudo. Portanto, em todos os horários de segunda a sábado, você pode fazer o seu curso de cabeleireiro, inclusive à noite também. E você vem pra cá e o preço é incrível, tá na promoção, inclusive. O curso de cabeleireiro com duração de 5 meses, 50% de desconto, de R$ 1.800 por R$ 900. Com duas aulas presenciais por semana e em 5 meses você sai daqui um profissional qualificado e pode fazer o seu salário de R$ 2.500 até R$ 7.000, R$ 8.000. Muito bom, né? E os alunos, após a formação, continuam atendendo aqui na escola. Isso mesmo, você pode vir e ser um cliente e eles já vão fazer a clientela com preço muito especial. Tá esperando o quê? Pega o telefone agora e ligue. 17-3231-0081, venha aqui na rua Pedro Amaral, 2432. Max Escola de Cabeleireiros, pensando sempre em você e no seu futuro profissional. Vem pra Max, você também!